O governo do PT ainda terá que provar que está mais preocupado com a recuperação do Rio Grande do Sul, com a assistência às famílias das vítimas, com o restabelecimento da moradia das pessoas que foram afetadas, do que com o tema das fake news ou a comunicação de seu próprio governo. O Rio Grande do Sul está lutando pela vida, enquanto o governo federal parece lutar por sua pauta política. O tempo dirá. O Rio Grande do Sul luta pela vida. Todos nós assistimos o caso do cavalo caramelo. Como o cavalo caramelo, outros tantos cavalos, outros tantos animais, foram salvos das enchentes por voluntários e pelo esforço da sociedade civil. Mas muito mais do que isso. Dezenas de milhares de pessoas foram resgatadas. Crianças, idosos, enfermos, bebês de colo, que foram resgatados da morte, num esforço de todo o Rio Grande para preservar a vida. A vida que é o primeiro critério de moralidade, em qualquer lugar decente do planeta. Amém. Amém.